E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak Vamos cortar os presentinhos diários Vou ter que ocupar as armas pra pegar todos os itens Alguém quer falar comigo? Oh, olha que falo comigo Não, 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 não Ah, outro, eu gosto da outro Hum? O que é isso? Gente, eu já peguei um resfriado danado Fiquei dia inteiro na cama, só dormindo Só agora que eu melhorou Hoje foi feoda Mas sempre há tempo para jogar E aí é, ganhei a pontuação Boi, boi O que ele faz para subir stamina, cara? Opa, opa, opa Easy Normal Eu quero fazer o normal Mas o normal é muito difícil, ó Opa, opa Opa, opa Opa, opa Ah, Terapia. Level 6. Qual level que eu tô? Ah, tô no level 2. Ah, tá bom então. Eu vou fazendo o level 1 até o par. Primeiro eu vou começar com soquinhos. Soquinhos. Aqui, vou aqui. Soquinhos. Vou aqui. Soquinhos. Soquinhos. E pra terminar com chave de ouro. Massagem. Ah, cara. Once more. Soquinhos. Soquinhos. Eu acho que eu consegui. E aí, é. Ah, então eu vou ter que ficar fazendo o modo Easy pra upa level. Agora entendi Suquinhos Suquinhos Luciano Suquinhos valorizadores Voz perde Curso Pergunta E o nome Mollez Fanny... Eu não acredito que o meu corpo... Suquinhos... Isso é o termino da cor, só passam-se. Eeeeh! Eu já fiz com ela... Duas vezes, duas vezes, e com ela uma vez, vou fazer mais uma vez, soquinhos. Essa coisa é melhor. Suquinhos. Eu vou upar o stamina se eu upar o level, opa, 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 consegui. Tem que fazer mais vezes pra upar level, yeah, claim, oh, consigo um item aqui, amanhã eu faço, hoje eu tô cansado, amanhã eu faço, belezinha, vamos ver se tem alguma coisa pra eu fazer, quebra-cabeça, não tem, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa pra minha fene, estou apaixonado pela fene, oh, dá pra comprar isso aqui, display? Olha só, ah, que, que be, pô, o que que é isso? É isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei o que o que está acontecendo. Mas... é isso mesmo... Se eu pensar, eu acho que o meu objetivo é o meu professor. Eu estou fazendo o meu professor. Eu estou fazendo o seu trabalho agora. Sim. Eu consegui participar de a Heimda. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou gastar. E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui, mas eu vou comprar o Perfect, cadê? Eu vim te dar esse humilde presentinho. Cara, esse jogo é muito de gado. E aí, eu vou comprar um pouco de gado, mas eu vou comprar um pouco de gado. cara esse jogo life ela não tá é velho bom já deu eu vou dar uma saída aqui na base oi é level 65 e aí e aí e aí Vamos lá, mini fanny. É, tô virando fã da Fanny. Giga Link, será que já zerou? Não, ainda não zerou, vou zerar amanhã. Belezinha. Personal Life, eu vou pegar Auto Clear. Máximo. 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 Jiga Link, Dispatch... Olha, da última vez, esse aqui estava bugado. Aê, finalmente, eles corrigiram o bug. Eu estava preso aqui em cima. Finalmente, finalmente, cara, finalmente. Ah, velho, eu estou preso de novo. Ah, velho, eu estou preso de novo. Ah, por favor, velho. Puta que pariu. Ah, velho. Ah, velho. Ah, está de brinques. Ah, como assim, velho? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho, como assim? Ah, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Mas eu estou preso nessa merda. Ah, que bosta. Eu pensava que tinha corrigido esse bug. Vou ter que sair. Ah, velho. Ah, velho. Tu-tu-tu-tu-tu Suppressive fire 9 long nights in the name of my own womb Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu 9 long nights in the name of my own 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb 10 long nights in the name of my own womb Minha própria! Não precisa de penas. Nossa, zeraio. 9 long nights. Em nome de minha própria casa. Ficou completamente. Engage. Ficou o lugar. 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 E aí E aí 9 long night And the name of my own Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Consegui bem mais resultado Ah, level 3, vamos tentar fazer um desse Vou usar Finner level 80 Mano, aqui é o caminho They have reinforcements Engage, seal the area Target down Fully loaded I'm gonna head back Play some games I think they do know It's showtime They have reinforcements Fully loaded Target down Objective complete Awaiting orders Ho 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 We need to keep moving I'm gonna head back Ah, I'm gonna head back Ah, corre, Chuburg, vai, por favor, por favor. Oh, ainda está aqui. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ae, 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 finally, finally, consegui, 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 finalmente. Oh, finalmente, finalmente. Finally. Oh, farma último boss. O que é isso? 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 O que é isso?